Olha só gente, desse jeito não dá mais Um litro de açaí, tá custando 10 reais E a farinha, se for daquela baguda Mais um quilo de açúcar, sobe pra 20 reais Aí eu chego, fritei meu jeraki Procurei meu açaí, nem a sacola encontrei mais Quem tomou meu açaí, quem tomou meu açaí Quem tomou meu açaí, que eu deixei bem aqui Quem tomou meu açaí, quem tomou meu açaí Quem tomou meu açaí, que eu deixei bem aqui Quem tomou meu açaí, quem tomou meu açaí Quem tomou meu açaí, que eu deixei bem aqui Quem tomou meu açaí, quem tomou meu açaí Quem tomou meu açaí